E aí pessoal, beleza? Pega na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do Honkai Star Rail e dessa vez vamos falar das mudanças que tiveram no kit do Dr. Rachel. Porque como vocês sabem, tudo que está na beta é sujeito a mudanças, então kits de personagens não são imunes a isso. E assim como o kit da Homey teve grandes alterações, tivemos também mudanças aqui no kit do Dr. Rachel. Então, bora lá! Antes, na perícia do Dr. Rachel, pra cada debuff, né? Ele ativava o talento e etc e blá blá blá. Porém agora, quando você ativa a perícia do Dr. Rachel, ela vai fazer o quê? Causa dano imaginário igual a 150% do ataque do Dr. Rachel ao inimigo-alvo. Só isso. Ponto. Sua perícia suprema também sofreu alterações. E o que ela faz agora? Causa dano imaginário igual a 240% do ataque do Dr. Rachel ao inimigo-alvo e aplica a loucura do sábio. Quando aliados atacam alvos infligidos com loucura do sábio, o Dr. Rachel lança um ataque extra de seu talento uma vez contra o alvo atacado. Antes, ele tinha uma chance de lançar esse ataque extra. Agora não. Agora ele lança o ataque. Esse efeito loucura do sábio pode ser ativado duas vezes e só afeta o alvo mais recente atingido pela perícia suprema do Dr. Rachel. E depois que ele usa a perícia suprema novamente, esse contador é reiniciado. Agora, seu talento também teve alterações. Vamos lá! Ao usar sua perícia, o Dr. Rachel possui uma chance fixa de 40% de lançar um ataque extra contra o inimigo-alvo uma vez, causando dano imaginário igual a 270% do ataque dele a esse inimigo. Para cada debuff que o inimigo-alvo possuir, a chance fixa aumenta de você lançar um ataque extra. Ela vai aumentar em 20%. E se o inimigo-alvo for derrotado antes do ataque extra ser lançado, o ataque extra será lançado em um inimigo aleatório. Obviamente, seus traços também tiveram alterações. No primeiro deles, quando o Dr. Rachel usa sua perícia para cada debuff presente no inimigo-alvo, sua chance de crítico aumenta em 2,5% e seu dano crítico aumenta em 5%. E esse efeito acumula até 6 vezes. E no seu segundo traço, ao causar dano ao inimigo-alvo que possui 3 ou mais debuffs, para cada debuff presente no inimigo-alvo, o dano causado pelo Dr. Rachel a esse inimigo vai aumentar em 10% até um máximo de 50% de aumento. E, obviamente, as suas eidolons também tiveram alterações. Então, vamos lá! Na sua E1, a quantidade máxima de acúmulos do traço soma vai aumentar em 4. E ao entrar em batalha, imediatamente obtém 4 acúmulos de soma. E é dito que o efeito de soma precisa ser liberado primeiro. Na sua E4, ao ativar o talento, o Dr. Rachel regenera adicionalmente 15 de energia. E na sua E6, aumenta o número máximo de ativações da loucura do sábio em uma vez. E o dano causado pelo ataque extra do talento aumenta em 50%. E, obviamente, o cone do Dr. Rachel sofreu um buff. Então, vamos falar um pouquinho do cone dele agora. O cone dele vai aumentar o dano crítico do usuário em 20%. O inimigo-alvo, ele vai receber um adicional de 8% de dano crítico para cada debuff presente, até um máximo de 3 acúmulos. Quando o usuário ataca o inimigo-alvo com sua Perícia Suprema, o usuário recebe o efeito de disputa. Aumentando o seu dano em 36% e fazendo com que os ataques extras ignorem 24% da defesa do inimigo-alvo. E esse efeito vai durar 2 turnos. Então, já comenta aí o que vocês acharam nessas alterações no kit do Dr. Rachel. Gostaram mais de qual? Do dele ou do da Rua Mei? Deixa aí nos comentários. Qualquer novidade eu vou trazendo. Então, por ora, é isso pessoal. Valeu, falou aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.